Então, Virgínia, como assim, você poderia nos dar uma dica de como desconfiar que a gente está dentro de um relacionamento abusivo? A gente está falando aqui de mães, dentro do sistema familiar, ou pais também, porque isso é do ser humano, afeta qualquer um, pode acontecer. E assim, o que a gente poderia ajudar quem está aqui para informar como é que isso acontece? Onde é que a gente pode começar a desconfiar que há alguma coisa errada? E buscar acreditar no que a gente está vendo, porque a gente está vendo e acredita que não, é coisa da minha cabeça. Estou ficando maluca, toda manhã, a implicância é minha. Não é bem assim, ou uma desculpa que a sociedade diz muito e que a gente acredita. Ela não fez por mal, porque toda mãe ama. Não foi mal intencionado, porque no fundo toda mãe quer o bem do seu filho. Isso é uma grande mentira, nem toda mãe quer o bem do seu filho. Senão teriam mães que deixavam seus bebês a ser nascidos no lixo. Então isso é um mito, não existe. Então, desconfiar daquela mãe que é invejosa. Aquela mãe que parece que está disputando com você, que dá em cima dos seus namorados, que quer mostrar o tempo todo que sabe mais que você, que quer mostrar o tempo todo que o que ela faz fica bem feito, o que você faz nunca está bom. Nada do que você faça consegue agradar essa mãe, ela é muito controladora, quer controlar tudo o que você faz, quer escolher tudo para você, você não tem direito de escolher nada. E tudo tem que ser conforme as regras dela. Como se não existissem outras verdades a não ser a verdade dela. Então, essa mãe, ela pode ser agressiva fisicamente ou não. Nem sempre a mãe narcisista vai agredir fisicamente. Fisicamente. Todas vão agredir psicologicamente, manipulando. Mas nem todas vão agredir fisicamente, principalmente a mãe narcisista que é oculta. E além de patológica, ela é oculta. Ela consegue mascarar muito mais as maldades dela. Então, para não correr o risco de ser pega e a sua máscara de boa mãe cair, porque toda mãe narcisista tem fama de boa mãe. Somente aquelas que tem um nível de psicopatia, que as pessoas em volta conseguem enxergar e as filhas às vezes não conseguem. Mas a mãe narcisista oculta, ela consegue mascarar. Então, ela não quer correr o risco de quebrar um braço, de deixar um roxo no filho ali para a escola e o professor questionar e a direção da escola chamar essa mãe. Então, ela normalmente, não é regra, ela não bate. Ou se bate, bate de uma forma que não vá machucar as marcas. Mas ela pode fazer o que a minha fazia, que me trancava no banheiro por horas para me punir pelos abusos que eram praticados pelo meu próprio pai. Então, era um tipo de tortura hoje, né? Seria enquadrado como tortura. E não deixava marca física, mas deixou muitas marcas psicológicas. Psicológicas. Então, tem dois tipos, né? O narcisismo tem três tipos. O narcisista ou o narcisista patológico. Normalmente, ele é mais aberto. Esconde menos. Tem menos medo da máscara cair do que a narcisista oculta. E a narcisista oculta é muito mais manipuladora. Manipuladora, ela é muito calculista. Ela pensa muito bem no que ela vai fazer, no que ela vai falar, com quem ela vai plantar uma semente de discórdia. E tem o narcisista que é maligno. Que é o narcisista psicopata. Que é um ginossiopata. Realmente, é aquela mãe que vai além da crueldade física e emocional. Aquela que é sádica, né? Ela tem prazer de ver e de causar sofrimento no filho. Então, ela vai ter prazer, literalmente prazer, com todas as coisas ruins que acontecerem com esse filho. Vai se deliciar. Vai ter um sorrisinho no canto da boca. Quando algo... Ou como já chegou um caso pra mim, né? Que é uma mãe narcisista psicopata. Que cortou o gatinho dela, preferido. Cortou na frente dela. Ela tinha seis anos. Pati pegou, cortou em cubinhos e fez ela comer cru. Meu Deus. Então, além de narcisista, é psicopata. O que a gente chama de narcisopata. Vai além do que o narcisista é comum. Nossa. E o interessante é que, nesses casos, elas falam muito delas mesmas. Quando a gente... Uma vez que a gente presta atenção, o que elas falam, elas falam muito delas mesmas. Elas vão se entregando uma vez que a gente tá informada. Humildes. Falsa humildade. Ela não fala dela, mas ela vai convidar você pra almoçar na casa dela. E aí, ela não vai dizer que a comida é boa. Mas ela vai preparar o banquete pra receber aqueles elogios, né? Tudo ficar em torno dela. Exato. E eu tô vendo aqui algumas perguntas. A gente vai aqui prosseguir. Depois a gente vai ver as perguntas de vocês. Tirar as dúvidas. Quando eu falo assim, também, que elas falam muito delas mesmas. Elas vão se entregando. É quando ela fala do outro. O outro faz isso porque ele é sádico. Ela sabe o que é sadismo. Sabe? E ela fala, olha, o outro tá fazendo isso porque é sádico. Então, assim, muitas coisas... Quando a gente vai... Desculpa, eu vou te interromper rapidinho. E as que sabem o que é um narcisismo. Porque tem muitas que são psicólogas. E aí ela vê o narcisismo da mãe, da amiga, da filha, e não vê nela. É uma cegueira, né? Elas não querem ver. Então, elas vão próprios se entregando. Quando eu vim saber da história da minha mãe... E muitas fichas caem toda hora, né? Porque o meu processo é mais recente. Então, vai caindo fichas. Então, a cada fala dela era uma... Ela tava falando dela mesma. O outro fez por sadismo. Aquele fez por isso, por aquilo que ele foi... E muitas coisas foi ela que fez. Foi ela quem fez. Não foi o outro. Eles possuem a empatia cognitiva. Que é essa empatia que você tá falando. Que entende o quanto de maldade elas podem fazer. O quanto aquilo vai ser de efeito na vítima. Mas sentir compaixão, elas não sentem? Não sentem. Então, assim, gente... Tem uma pessoa que perguntou aqui, Virginia. Quando é que acontece esse narcisismo? Em que idade? Isso é muito comum as pessoas perguntarem aqui. Quando é que isso se desenvolve? Em que idade ela se manifesta? Como é que é isso? Como é que esse problema acontece? Há várias vertentes. Não tem uma vertente certa. Porque cada pensador, cada psicólogo, cada psicanalista tem uma ideia. Vertente. Porque o que eu acredito realmente é na infância. Freud fala que envolve uma questão homossexual. Que eu nem vou entrar porque, assim, é uma grande discussão. E eu, assim, não acredito nessa hipótese. Mas a de Colt, ou Corrute, em alemão, e o Inicott. Eles acreditam que realmente na infância. Traumas sexuais, traumas de violência física. Traumas verbais, torturas. Vão desencadar a criança a sobreviver. Aquele terror. E também há sociopatas que se tornam sociopatas por esse motivo de traumas. Na infância. Não vai causar só narcisismo. Pode causar sociopatia. Psicopatia. A criança já tem uma predisposição. E aí acontece um trauma. E aí é um gatilho para se tornar um psicopata. E no narcisismo é a mesma coisa. Não acredito na teoria de que seja hereditário. Senão teríamos aí muita gente narcisista, né? Eu acredito que é na infância mesmo para a criança suportar. Talvez aquela humilhação toda. Que é humilhante para uma criança ser açoitada. Receber violência física. Ou receber violência verbal. Ou um abuso sexual. A criança se sente totalmente humilhada e desamparada. E aí para conseguir sobreviver aquilo tudo. Ela cria um falso self. Que é uma realidade de que ela não é de que ela é superior. E ela vai vencer aquilo tudo. E esse nível de superioridade toma conta da cabeça. E a criança, quando ela é pequena, ela precisa ter esse senso de narcisismo. Para que o adulto consiga enxergar. E ela consiga fazer literalmente barulho. Quando ela quer tomar, comer, beber. As necessidades básicas. Então a criança vê como se todo mundo girasse em torno dela. E realmente tem que ser dessa forma para ela sobreviver por ser criança e não saber se comunicar. O narcisismo tem mais ou menos essa linha. Porque eles não amadurecem. Eles são eternas crianças. Se você for racionalizar as atitudes da sua mãe, Você vai ver que é muito contínuidade. Então ele não foi amparado. Cansa. Não foram amparados. Tremendo muita energia. E aí crescem crianças mimadas e desamparadas. Porém, isso dentro. Por fora aquela capa de eu sou muito forte. Perfeita. Eu cresço com essa armadura de criança. Esse falso selfie de criança. De que eu suporto isso tudo. E na vida adulta, eu sou perfeita. Inabalável. Depressão é coisa de gente preguiçosa. E gente que não gosta de trabalhar. Não existe depressão para mim. Aquelas que... Tem umas que fazem isso. Tem outras que se vitimizam. Ai, como eu sofro. Estou com depressão por culpa da minha filha. Mas normalmente é. Eu sou a mais perfeita de todo mundo. É. E sempre aponta para o outro. Vira a seta para o outro. Então...